Boa noite, Dona Gilda. Tudo bem com a senhora? Seja bem-vinda. Achou fácil o consultório? É, mais à noite o trânsito é mais tranquilo. É, de dia para achar a vaga é bem mais complicado aqui, mas esse horário é bem mais calmo, bem mais sossegado, né? Friozinho, a senhora gosta? A roupa a senhora acha chique na moda? Ah, que bom. Realmente a roupa de inverno, ela dá um charme, né, Dona Gilda? Dona Gilda, o que nós vamos ver para a senhora hoje? A senhora gosta de remédios naturais? Que coisa boa. Tem costume então de usar, sempre está recorrendo a eles, dentro do possível? Que bom. A senhora tem sentido dores abdominais? Tem quanto tempo que a senhora tem sentindo esse desconforto, Dona Gilda? Tem uns dias já? Uns cinco para sete dias? Entendi. A senhora tomou algum chá? Tomou chá de boldo? E essas dores abdominais estão persistindo? Entendi, Dona Gilda. A senhora chegou a sentir, em algum momento, ânsia de vômito? Ou chegou até a vomitar? Ocorreu esse fenômeno com a senhora? A senhora já vomitou algumas vezes? A consistência das fezes alteraram em algum momento? O intestino está mais solto. E a senhora já sentiu esse desconforto alguma vez, Dona Gilda? Não? Ah, tá. A senhora procurou o posto, o PSF, ou até mesmo um hospital, um médico que a senhora conheça, clínico, enfim? Não, não, só quer tomar remédio natural? Entendi, Dona Gilda. O remédio natural, ele é muito bom. Faz bem, ele ajuda. Só que tem uma questão acontecendo com a senhora. que a gente tem que tomar o cuidado, que é o seguinte. Desconforto, dores, persistentes abdominais. Dona Gilda, eu vou pedir a senhora para sair daqui da consulta, quando a gente terminar, para a senhora ir direto ao hospital. Vai, por quê? Porque é o seguinte, Dona Gilda. A senhora pode estar com a vesícula inflamada, ou a pêndice inflamada, ou um cálculo renal soltando por aí. Alguma coisa nesse sentido está acontecendo. Então, eu vou orientar a senhora, antes de qualquer coisa, procurar a orientação médica urgente. Porque se essa vesícula estiver inflamada, é cirurgia, Dona Gilda. E ela não pode romper, vai colocar em risco a saúde da senhora. Medicação natural para isso? Não recomendo. De jeito nenhum. Enquanto a gente, enquanto a senhora não saber se é uma pêndice inflamada, se é uma vesícula inflamada, ou um cálculo renal, um ureter, enquanto isso não for avaliado por um médico, o exame que eles pedem normalmente é a ultrassom abdominal completa, mas a senhora tem que olhar isso para o médico, como essas dores já estão há um tempo. E a senhora está com ânsia de vômito, eu recomendo que a senhora vá para o pronto-socorro agora mesmo. Hoje, assim que a gente encerrar aqui, a senhora vá ao pronto-socorro. Porque se for uma vesícula inflamada, ela precisa ser removida para não colocar em risco a vida da senhora. É a mesma coisa da pêndice também. Não podemos brincar com dores abdominais persistentes. Tem que ser avaliado imediatamente essas questões. Cálculo renal, vesícula e apêndice. Nada melhor que um médico devidamente preparado, devidamente qualificado, com os exames adequados, corretos, para avaliar isso aí para a senhora. Então, não posso passar um remédio natural para a senhora e a senhora achar que essa dor, essas cólicas vão passar. E a senhora não ir procurar ajuda médica. A senhora entende? Senão a gente vai estar tamponando, vai estar prejudicando o diagnóstico e a identificação correta, porque tem que ser feito os exames. Sabe? Tem que ser feito. Se fizer o ultrassom abdominal completo, seja lá qual o exame que o médico e a equipe do hospital solicitar para a senhora, se der tudo bem, tudo limpinho, aí é outro assunto. Mas tem que avaliar, porque a senhora já está tendo vômito. A textura das seses já alterou, né? Então, não pode. Se romper essa noite, por exemplo, a vida da senhora vai correr sério risco. Mas só gosta de remédio natural. Claro! O remédio natural, ele deve ser usado sempre com bom senso, com bom gosto, numa situação adequada, né? Então, nesse caso, a senhora precisa, com certeza, de ajuda médica o quanto antes para saber o que está acontecendo com a senhora. Depois que a senhora for no hospital, olhar tudo direitinho, com tranquilidade, com calma. Recomendo que seja assim que nós encerrarmos aqui. Aí sim, a gente pode fazer um tratamento bacana e ver o que está acontecendo. Contrariedade pode ajudar nisso? Não necessariamente. Talvez sim, talvez não. Devido à idade que a senhora se encontra, devido aos hábitos alimentares, no decorrer dos anos mesmo, ou a vesícula, ou o apêndice, ou o cálculo renal, pode surgir mesmo. Por isso, a importância da senhora se hidratar muito bem. É muito importante uma hidratação abundante, farta, né? Pelo menos um litro a um litro e meio de manhã, um litro a um litro e meio à tarde, né? Começa a ir tomando um litro pela manhã, um litro à tarde e vai tentando aumentar isso aí. É água mesmo. Não adianta ficar colocando mil e um recurso lá dentro, não. Atividade física, caminhada, saladas, né? Olha para o nutricionista, mas eu preciso, eu recomendo que a senhora vá ao médico. Porque a gente não pode atropelar o carro na frente dos bois. A senhora já ouviu falar isso? Não. Eu vou só passar, vou só fazer um floralzinho para a senhora e chamo a buquê de nove flores. Ele é para a situação assim, quando a gente não está bem, nosso corpo não está bem, nossa cabeça não está legal, a gente está cansado, está estressado, está sem vitalidade, o corpo não está funcionando legal, né? O nosso entendimento, a nossa força interior não está legal. Então ele dá uma centrada, uma alinhada na nossa energia. Porém, de jeito nenhum, a senhora pode usar esse floral que eu vou passar para a senhora agora e não ir ao hospital, porque tem que ir no hospital. É preciso isso aí, essa questão, essa cólica, esse desconforto, ser examinado mais a fundo. Tem que olhar o que é isso, mais a fundo. Pode, após a investigação médica, tudo certinho, pode não ser nada. Podem ser, pode ser flatos, pode ser ar preso, o intestino mais preso, pode ser o intestino mais irritadíssimo, a senhora melhora a hidratação. Porém, pode ser uma vesícula inflamada e isso é muito perigoso. Cólicas abdominais, ânsia de vão, tem que procurar o hospital, tem que procurar um profissional da medicina, sim, o quanto antes, não pode enrolar. Para não colocar a vida da senhora em risco. Então, as terapias complementares, a medicina complementar, ela vem ajudar a gente nos cuidados com o nosso bem-estar como um todo. Mas, de jeito nenhum, podem prejudicar, ir em conflito, confrontar a abordagem médica clássica. De jeito nenhum, um vem colaborar com o outro, ninguém está disputando espaço, ninguém está disputando saber, ninguém está batendo queda de braço, não, de jeito nenhum, de forma nenhuma. São saberes e fazeres que se complementam, se integram, se somam. Então, nessa questão, como o corpo está gritando que é a dor, quando o corpo está gritando de dor, existe algo interrompendo a homeostase funcional dele. Eu gosto muito de estudar sobre o corpo, sobre a saúde, sobre o bem-estar. Então, quando essa homeostase do corpo está prejudicada, e o que é essa homeostase? Quando o corpo está em silêncio, ou seja, você levanta, senta, mexe, vira, faz tudo o que precisa ser feito, e você não tem nenhum tipo de desconforto, não tem nenhum tipo de dor, não tem nenhum tipo de dificuldade. Isso é uma homeostase. Então, o corpo funcionando bem, ele está em silêncio, quando você mexe o braço, e não sente nenhum tipo de desconforto, ele está funcionando de forma equilibrada e de forma adequada. Mas quando não está legal e está com dor, principalmente uma dor acentuada, tem que ser feita uma avaliação, sim. Então, eu recomendo que a senhora... Recomendo, não. Eu insisto que a senhora vá agora, no pronto-socorro, e olha isso, mais de pé. Não enrola, não vai deixar para amanhã, que amanhã pode ser tarde. Muitas pessoas deixam para olhar a saúde amanhã e é tarde. Muitas pessoas negligenciam, atropelam, negam os sinais do corpo. Aí a conta vem... Não adianta chorar, eu gosto de trabalhar de forma prudente, de forma ética, de forma cuidadosa, respeitosa, valorizando sempre a vida dos meus pacientes em primeiro lugar. Sempre. A vida de vocês não pode ser colocada em risco. Então, esse buquê de nove flores vai ajudar a senhora a ficar mais tranquila. Mas a senhora tem que ir para o pronto-atendimento agora, tá? A senhora está de carro aí? Marido, a senhora está lá fora? Então, pronto. Daqui a senhora já vai. A senhora está com o documento aí? Não, então está ótimo. Eu vou fazer para a senhora esse buquê de nove flores. A senhora toma quatro gotas, dez vezes ao dia, até acabar. E checa tudo direitinho, com todo cuidado, viu? E se for alguma questão ligada à cirurgia, já faz de uma vez, já resolve de uma vez. Porque pensa, um apêndice rompe. Terrível, terrível. Pensa, uma vesícula rompe. Não pode, não pode acontecer isso. De jeito nenhum. Não pode. Então, nesse caso, quero que a senhora vá lá. Depois que tudo passar, a senhora volta, marca outra sessão, para a senhora trazer como que foi, o que aconteceu, o que deram nos exames, quais foram os procedimentos médicos adotados. E esse floral que eu estou passando para a senhora, a senhora pode tomar tranquilamente até acabar. Não vai atrapalhar nenhuma medicação, nenhum procedimento cirúrgico, de jeito nenhum. Mas lembra, não vai deixar de ir para o hospital agora. Porque já tem uns dias que a senhora está passando. Tudo bem? Vou providenciar esse floral para a senhora. A senhora já leva ele. E vai lá, tá bom? E vai lá, tá bom? E vai lá. E vai lá. E vai lá. E vai lá. Obrigado.